Fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando pra mais um experimento aqui no E-Football 2022 Estamos presentes pra tentarmos o gol olímpico, o gol que o Pelé também não fez, aliás ele não fez nenhum do meio campo Mas aqui o olímpico a gente já fez no PES 2021, já gravamos no FIFA 22, no Bombapete e chegou a vez do E-Football Em breve até no UFL a gente vai lançar essa bagaça Se inscreve aí se é novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações E pra quem ama sérios experimentos e o canal em si, detona no like e isso ajuda muito meu irmão Sem muita enrolação, hashtag partiu Eu acredito que de todos os jogadores aqui do time do PSG, mano O Neymar, o Messi e talvez aí o Mbappé possam ser os melhores cobradores Vamos com o de magia, será que daqui é uma boa? Encheu a barra quase no máximo, pelo amor de Deus Tem que ser muito menos que isso Não sei o motivo, mas o Neymar não tá aqui no time do PSG, véi E o Messi tava no banco Vamos colocar ele também, não adianta ele bate com a canhota O Mbappé foi vendido pro Real Madrid, pelo menos a informação que eu tenho quando eu tô gravando esse vídeo Já tenha talvez há muito tempo que você tá assistindo Vai o Mbappé Nossa, tem que ser com muito mais curva Tanta força, a barra aí, um pouco acima da metade pode ser a boa É isso mesmo, cara Na força ali vai ser aquela questão ali Porém a gente não pode fechar tanto a curva Di Maria tá batendo melhor, vamos tentar mais uma com ele Ufa, eu acho que foi bom ali a barra, mas a força... Ah não, a barra não foi tão boa, cara Segurei ela direto Não pode ser assim, tem que ser pelo menos dois toques Capricha aí, a barra foi na medida certa Mas a curva tá vindo muito forte Será que ele vai mostrar trabalho aí pro goleiro? Vai Messi, vai Messi, fechando Nossa, a curva dele é muito maior do que a do Di Maria Agora vamos colocar dois controles pra gente ficar toda hora dando escanteio A gente controla aí só a batida do escanteio Mas agora no caso com o goleiro a gente já cede o escanteio pra não ficar aqui o dia inteiro Aqui com o Mbappé, bora que bora Mbappé bateu Agora sim a gente tá acertando um pouco melhor Mas ainda bem abaixo do que precisamos Vamos lá Messi, vamos lá Tá 1x0 pro PSG Bola fechadinha Thiago Volpi defendeu em cima do lance Nesse ângulo Cobrança perfeita A bola veio fechando, fechando E o Thiago Volpi defendeu Ela tinha endereço certinho, certinho Vamos tentar um zagueiro O Marquinhos tem 71 ali na cobrança de escanteio Quem sabe com menos curva pode ser melhor né Ele aparentemente não tem tanta Tem muita Tem muita curva Bola mais forte Mas a curva não foi tão boa Muito longe disso Até o momento o Messi foi quem passou mais perto Ficou muito, mas muito perto Vamos ver nessa Messi Agora mais aberto em um segundo pau Vem no capricho Messi Vem no capricho no talento Bola no primeiro pau Passou próximo demais a trave Vem um pouco acima da metade A barra Mas o Di Maria não tá numa boa tarde Pra fazer gol olímpico Vem Messi Mais fechado novamente Quem sabe Não Opa Goleirão deu um soco na bola Outra com o Di Maria Novamente ali ó O jogador na primeira trave tentando fechar Aí o Di Maria vem pra cobrança Olha a bola Thiago Volpi Dá um soco nela Estamos chegando perto Capricha Berratti Capricha Não abre tanto Vem mais no primeiro pau Ela faz a curva ali Mas bem menos do que com os outros caras Voltamos a bater com o melhor 85 em escanteio Lionel Messi Messi Fechando Thiago Volpi Manda Vamos de novo Fechar mais um pouco o Messi Vem no talento Vem no capricho E forçamos aí E por cima Ela ia surpreender o Volpi Mas mandamos muito forte Mais uma com o Etezão Lionel Messi Agora sim Agora sim Thiago Volpi Deu um tapa na bola Que isso moleque A melhor cobrança Sem dúvida Eu diria que melhor Que aquela primeira Que a gente quase fez Lá no primeiro pau Se liga mano Olha o replay O Messi Nossa Ela tinha muito endereço Essa bola ia entrar Lá na trave Na segunda trave Cara Tocando ou nela Ou já direto Na rede Pra gente ter um pouquinho Mais de chance Mano Vamos colocar o Benítez Acho que ele nem tá mais No São Paulo né Mas vamos meter ele ali No gol Pelo seguinte fato Um cara mais baixinho Quem sabe A gente consiga o gol Essa primeira A gente vai cobrar E com o Mbappé Agora com o Benítez No gol O Mbappé Que isso O pior dos cobradores Di Maria Contra Benítez Vem Di Maria Fechou Fechou na boa Nossa cara Opa Essa bola entrou Essa bola entrou O Di Maria Bateu Bateu Na moral Aí o goleirão Benítez Defendeu Ih Cara Será que ela não entrou Mano Será que essa bola Não entrou Meu amigo Sei não Sei não Por esse ângulo Cara É realmente Ela não entrou Parece que ficou Em cima da linha E o pé dele Sim atravessou Agora vai Cara Agora não tem como Agora não tem como Errar com o Messi Não tem como errar Messi Benítez De soco novamente Salvamos Di Maria Agora um pouco mais forte Para tentar encobrir O Benítez Só que não fizemos A curva Tem que vem Di Maria Vem que vem Di Maria Olha essa bola Que não entra Deu o Verratti Na batida Capricha Verratti Vem que Vem quicando Bola no travessão Mano Bola que não entra Mais uma do Etezão Bola agora No segundo pau O Benítez Manda para escanteio Um goleiro Para bater E tentar fazer O gol olímpico Já pensou Mano Donnarumma Donnarumma Messi Eu e você Messi Para comemorar Um gol olímpico Bola na segunda Trave O Benítez Tira Vem no rebote Vamos dar outro escanteio Que a gente chegou Muito perto Acabei fazendo Foi gol contra Para fechar agora Para fechar com gol Para fechar com gol Para fechar com gol Não tem como Não tem como Mano Chegamos muito Perto em várias tentativas Mas parece que Quando a bola vai entrar O goleiro acha algum milagre E as vezes Quando ele não chega a tempo A bola simplesmente Desvia E o foco Não pega direto no gol Bate no travessão Bate na rede Faz qualquer coisa Mas vamos a última A última Agora é a última mesmo Mano Eu já estou viciado nisso Com 30 minutos De duração A gente está ali Tentando Batendo Batendo Só que essa bola Não vai no gol Agora vai Agora não vai De jeito nenhum Mandou longe Para fechar assim Tem que ser com o Messi 85 O melhor cobrador O craque O melhor do mundo Tem que ser com ele Essa última tentativa Tem que ser com ele Vai ser com ele O gol Não dá Olha lá Fecha Messi Fecha Fecha Messi Fecha Messi Fecha Messi 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 Outra bola Muito próxima Tamo junto sempre Rapaziada Mais um experimento Dessa vez Tentando fazer O gol olímpico Aqui no eFootball E em breve A gente faz ali O do meio campo Também Tamo junto A sua Pfff